Fala, pessoas bonitas que gostam de viajar! Meu nome é Nínive, eu sou proprietária da Coa Viagens, viajante profissional e no vídeo de hoje eu vou falar pra você que sempre fica naquela dúvida qual a melhor forma de economizar no transporte do aeroporto pro hotel? Fique ligado que nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas. Antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fique ligado nos próximos vídeos. Se você quer ver alguma coisa específica, pode deixar nos comentários que a gente vai olhar com carinho e preparar um conteúdo especial pra você. Bom, esse vídeo é bem curto, senta aí, dois minutinhos e a gente acaba, por quê? Basicamente são só duas formas, as mais baratas pra você economizar quando você chega no aeroporto pra ir do aeroporto pra acomodação. Vou falar das duas aqui. A primeira e mais barata de todas é, obviamente, usando o transporte público. Então a minha dica é, se você vai viajar, se você é aventureiro, se você gosta de se virar sozinho e vai pra fora do país, compre um chip internacional. Com a internet na sua mão, você faz o que você quiser. Principalmente se você tem dificuldade com o idioma, se é um problema pra você, o Google Maps vai ser seu melhor amigo durante essa viagem. Então, ter um chip internacional é muito melhor que você coloque sua origem, seu destino e ele vai te dizer qual metrô ou ônibus pegar, em qual ponto descer, depois você tem que caminhar alguma coisa se você não tem. Essa modalidade eu indico, normalmente, pra quem viaja com pouca mala, que dá pra entrar num ônibus, não tem que ficar se esbarrando em todo mundo e tudo mais. A segunda forma mais barata de você poder fazer esse traslado do aeroporto pra acomodação ou hotel é com a shuttle compartilhada. Ou seja, com aquelas vans compartilhadas que tem, você consegue fazer um pré-agendamento. Então, você já disse pra eles mais ou menos que horas o seu voo chega. Eles ficam ali te esperando. Quando você chega, você apresenta o seu voucher. E aí, a partir daí, várias pessoas provavelmente chegam naquele mesmo horário e estão em localidades diferentes. A shuttle vai fazendo aquela rota ali e deixando uma pessoa de cada vez normalmente na porta do seu destino final. E aí, apesar de demorar um pouco mais do que um táxi ou Uber, é muito econômico e bastante confortável. Essa opção eu indico pra quem tá viajando com muita mala, enfim. Pessoal, é muito importante dizer que essas opções são normalmente pra quem tá viajando sozinho. Porque vale a pena fazer a conta. Eu tô viajando com a minha família de quatro pessoas. Às vezes, vale a pena fazer a conta se o Uber não fica mais barato, se um táxi ou se um serviço de trânsito privativo. Então, é sempre importante avaliar as condições da viagem. Mas se você tá viajando sozinho ou com mais um amigo, essas duas opções, sem dúvida nenhuma, vão te atender. Vão ser as opções mais econômicas. E não tem nada melhor que chegar numa cidade podendo explorar logo o seu transporte público e conhecer um pouco dos locais e de tudo mais. Só pra vocês terem ideia, a gente já conseguiu reservar esse serviço de shuttle compartilhada nos Estados Unidos por menos de R$200. Onde o cliente sairia do JFK e iria até Manhattan pagando menos de R$200. Se a gente transformar isso pra dólar, é uma economia fora do normal. Ou seja, a gente vai ter o conforto de estar dentro de um carro e desembarcar na porta do hotel dele com toda a economia e pagando muito barato. Se você precisa de um orçamento, se você tá na dúvida, se você quer olhar um pouquinho mais sobre isso, entre em contato com a gente. Mas eu também vou deixar uns links aqui embaixo que daí você já consegue olhar isso tudo sozinho. Ah, Ninho, eu sou da internet, eu gosto de olhar tudo sozinho. Vai lá, só toma cuidado, se cuida, presta atenção pra estar indo em sites confiáveis. E se precisar da gente, a gente tá aí. Um grande abraço. Lembra de curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo que você sabe que gosta de viajar e gosta de economizar. O chip internacional é muito importante porque daí você tem liberdade no seu destino. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.